Música Fala rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo de iceberg aqui no canal Dessa vez, vamos conversar a respeito de diversos games interessantes do gênero Battle Royale Gênero que ganhou muita fama dos anos 2010 pra cá, um dos gêneros mais jogados atualmente Vamos falar sobre games antigos, games atuais, games pouco comentados, alguns subestimados, etc Alguns dos games aqui desse iceberg podem não ter todos os elementos de um Battle Royale definitivo atual Pois diversos deles são games antigos, pioneiros no gênero, com elementos cruciais, mas não todos Porém, fiz questão de listá-los mesmo assim, pois com certeza são importantes pro gênero E começaram com tudo, basicamente Galera, aproveitando esse começo de vídeo, pra agradecer o último donate que recebi via PicPay Muito obrigado Arthur Oliveira pela contribuição, fiquei surpreso, ainda mais pelo valor de 30 reais Obrigado mesmo, mano, é nóis Sempre agradeço os donates que recebo via PicPay nos começos dos vídeos Muito obrigado de verdade, mano, fiquei surpreso com esse donate aí que cê fez, é nóis Rapaziada, não teríamos a maioria desses games hoje em dia, se não fosse pelo excelente filme Batalha Real, de 2000, cara, Battle Royale, né E o livro que inspirou longa, obviamente, Battle Royale, do Koshun Takami, de 1999 Inclusive, esse autor é bem misterioso Ainda citarei o filme algumas vezes aqui no vídeo Agora vamos lá, 5 camadas feitas por mim Uma mais sinistra que a outra Camada 1 PUBG Um dos melhores games do gênero Lançado oficialmente em 2017, jogado desde 2016 PUBG foi um marco dos games por nos fornecer a experiência mais completa e frenética de um Battle Royale Com mapas imensos, uma variedade top de itens e veículos e bastante diversão Hoje em dia o jogo tá disponível em várias plataformas É um jogo muito acessível até Tem pra pelo menos 8 plataformas, incluindo Android Joguei demais no PC e às vezes dá vontade de instalar pra jogar de novo Inclusive, aqui no canal mesmo tem uns gameplays que fiz com um amigo meu no PUBG Lite Que a gente considerava até melhor que o da Steam, né Porque lá a gente não ficava um minuto vivo e no Lite a gente arrebentava As regras aqui valem pra quase qualquer Battle Royale Então, que sirva como base Assim como no filme Battle Royale, aqui no PUBG, os personagens dos players são jogados num território bem extenso Com um mínimo de equipamentos E devem se matar até sobrar apenas um Uma pessoa, dupla ou equipe, dependendo do modo de gameplay escolhido Com o passar da partida, a parte jogável do mapa vai diminuindo por conta de um gasto proposital Fazendo com que os players se encontrem pra um combate final iminente Como PUBG obviamente procura atingir um público colossal Não tem todo o peso do filme, né Lá, por exemplo, cada um vai pro território de combate com uma mala E cada mala tem itens variados Alguns pegam itens tops e outros pegam itens horríveis, beirando inúteis, né Sem contar que os personagens lá são todos jovens, mano No geral, PUBG é divertido, viciante e tem atualizações legais pra quem curte sistema de temporadas e cosméticos Vale muito a pena pela ação das partidas, ainda mais com amigos Apex Legends Lançado em 2019, esse game foi um grande sucesso, uma verdadeira surpresa Apex Legends é um Battle Royale com esquadrões de 3 jogadores usando personagens com habilidades distintas Chamadas Legends, semelhantes às dos games Hero Shooters, tá ligado? Modos alternativos foram introduzidos, permitindo esquadrões de 1 e 2 jogadores desde o lançamento do jogo O jogo é free to play e monetizado por meio de microtransações e loot boxes Que permitem ao jogador gastar dinheiro real e moeda do jogo em itens cosméticos Como roupas para as lendas, né E novas cores para armas Enquanto PUBG foca bastante na ação, esse aqui foca mais na graça, saca? Tem uma vibe bem, entre aspas, Twitter Enfatiza bastante as microtransações, mas é um game bem legal Também está disponível em várias plataformas Aqui também tem temporadas e alguns eventos COD Warzone Curto muito a franquia COD Sempre gostei das campanhas dos games MW2 é um dos melhores jogos do mundo pra mim Sensacional, campanha incrível E nunca foquei no multiplayer desses games Mas nesse aqui o foco, cara, é 100% multiplayer Nesse Warzone A história de Warzone está entrelaçada com as narrativas sazonais de Modern Warfare Black Ops Cold War e Vanguard Verdansk é usado como um cenário comum em vários mapas multiplayer em MW Enquanto Rebirth Island é inspirada em locais e histórias em jogos anteriores de Black Ops Caldera e Fortune Skip complementam a história sazonal de Vanguard É um Battle Royale com estilos marcantes da franquia COD Com gráficos muito bons e bastante adrenalina também Em abril de 2021, esse game passou de 100 milhões de players ativos Impressionante, né? Nem 100 mil, nem 1 milhão, nem 10 milhões 100 fucking milhões A Activision não produziu essa obra, mas publicou Mesma fita do MW2 Camada 2, pessoal Free Fire Um dos games mobile mais jogados E ao mesmo tempo, um dos mais odiados Esse game tem um público mais adolescente, saca? Tentou bastante reproduzir detalhes ótimos e importantes do PUBG E também é um jogo bem acessível Mas isso não compensa a fandom besta que o pessoal encontra em gameplay Deixando a experiência bem chata e às vezes esquecível É uma obra vietnamita Interessante, né? Lançou em agosto de 2017 Até um pouco antes do lançamento oficial do PUBG Até onde eu sei, tem dois modos de jogo Sendo o Battle Royale e o Clash Squad O conceito de Battle Royale desse jogo Funciona com um pouco mais de 50 personagens em território Ou seja, não tem uma aventura frenética no nível de PUBG Com 100 personagens Os gráficos são medíocres O gameplay não traz muita coisa nova E a fandom, em sua maioria, é chata Mas não é um péssimo game É fraco Mas também não é um Bubsy 3D, né? Ring of Elysium Game chinês de 2018 de PC Esse jogo é muito interessante em alguns aspectos Porque tem um foco na narrativa Ele tem uma lore que é aplicada ao gameplay E vai continuando de temporada pra temporada Muito legal mesmo Um Battle Royale multiplayer online Que foca em uma história, cara E continua sendo frenético Repleto de aventura E é gratuito No mais, segue aquela fórmula de dezenas de players Se encontrando num combate sinistro Onde todos atiram uns nos outros Enquanto correm pelo mapa Foi publicado pela Garena Mesma empresa por trás de free filing Danger Zone Danger Zone é um modo Battle Royale Adicionado ao Counter Strike Global Offensive No famoso CSGO Na atualização de 6 de dezembro de 2018 Como um modo de jogo Battle Royale Danger Zone mostra 18 players Entrando em uma única arena de batalha Buscando equipamentos e lutando até o último homem em pé Poucos jogadores Território bem legal de combate Mas relativamente pequeno comparado aos dos outros games E uma variedade legal de itens É um modo bem interessante Foi um acréscimo pro CSGO Não tenho motivos pra reclamar Já que não influencia no competitivo E nem atrapalha a minha vida Não sei porque a implementação desse modo Gerou tantas análises negativas na Steam na época Esse nome, né Danger Zone Me lembra a música Danger Zone do Kenny Loggins, né A famosa música do Top Gun Highway to the Danger Zone Que até toca no GTA V Na Los Santos Rock Radio, né Puta música foda demais, cara Camada 3, rapaziada Que as coisas vão ficando mais interessantes H1Z1 King of the Kill Considerado pela maioria Como o pioneiro definitivo do gênero Battle Royale Como conhecemos nos games O primeiro game oficial totalmente focado em Battle Royale Lançado em 2016 H1Z1 King of the Kill Foi uma das divisões de H1Z1 Antigo game de sobrevivência estilo DayZ King of the Hill é basicamente o modelo Battle Royale por H1Z1 Lembro que na época Pouquíssimos eram familiarizados com o conceito De batalha real, né Então todo mundo se surpreendeu E adorou o gameplay Era emocionante cair no mapa repleto de players E ver geral se enfrentando em combates tensos E cheios de adrenalina Eu já conhecia o filme de 2000 nessa época E já achava top demais Eu gostava também daquele filme Os Condenados de 2007 Que segue esse estilo também E tem até o Steve Austin, né E toca até Egypt Central, mano Então eu já entendi o conceito Mas no quesito gameplay Pra mim foi surpresa também Mas não era normal ver algo assim na indústria Raros games reproduziam elementos chave de Battle Royale Minecraft Hunger Games Hunger Games é um tipo de esporte adaptado via mod pro Minecraft Muitos consideram King of the Kill o primeiro Battle Royale Mas outros consideram esse Hunger Games no Minecraft o primeiro Esse mod lançou um pouco depois do sucesso do filme Jogos Vorazes Que é basicamente uma versão light e adolescente de Batalha Real O filme de 2000 Em gameplay, os players lutam com seus personagens pela sobrevivência Realmente é impressionante Porque apresentou um dos mais antigos conceitos de Battle Royale Em gameplay que conhecemos Mas não é nada oficial E também é adaptação de outra obra No caso, o filme Que também é uma adaptação de outra obra O livro É basicamente um mod Mas querendo ou não É sim um dos pioneiros do gênero E ajudou muita gente a criar interesse pelo conceito Knives Out Knives Out é um game de tiro em terceira pessoa free to play Mais de 100 lutadores desarmados são jogados em uma ilha deserta E devem procurar armas e afastar outros jogadores Pra alguém se tornar aí o último sobrevivente e vencer O jogo apresenta uma zona segura que continua a diminuir ao longo da partida Forçando jogadores a ficarem mais próximos um do outro Até que um sobrevivente fique de pé Como no PUBG Os jogadores podem se juntar em esquadrões de até 4 jogadores Ou eles podem jogar sozinhos no modo solo também A NetEasy Empresa desse Knives Out É uma empresa chinesa Curioso né O gênero Battle Royale começou de vez no Japão Com um livro de 99 E é um dos gêneros de games mais populares Na China É um jogo interessante pra quem joga no smartphone A NetEasy tem alguns outros jogos do gênero também Não tem muita coisa diferente do que vimos primeiro em PUBG por exemplo Vocês já devem ter notado Mas a fandom não é tão besta quanto a do Free Fire Então Além de não ser tão conhecido quanto a maioria Tem alguns pontos positivos pra destacar Por isso achei legal colocar aqui na terceira camada Mas temos mais games pela frente Camada 4 rapaziada Spellbreak Spellbreak é um Battle Royale até bem recente Lançou em 2020 e está disponível em 4 plataformas A com mais destaque é o PC Foi desenvolvido e publicado pela mesma empresa A Proletariat Spellbreak é um jogo de tiro PVP baseado em projéteis No entanto ao contrário de outros jogos de tiro Ele usa manoplas que disparam feitiços mágicos no lugar de armas Além disso os jogadores podem levitar e carregar uma runa Dando acesso a habilidades como voo, teletransporte e até mesmo invisibilidade Os jogadores escolhem uma das 6 classes elementais Vento, fogo, gelo, relâmpago, pedra e tóxico Que concedem no jogo benefícios relacionados a esses elementos Criativo Game de Battle Royale com magia e gráficos cartunescos O gameplay base lembra muito FPS anos 90 Tipo Quake e Unreal O que é um ótimo ponto positivo Quem sabe assim a nova geração conheça os games lendários de antigamente É conceitualmente mais light e mais leve que PUBG e H111 Por conta do humor, dos gráficos e tudo mais Mas é bem legal Cyber Hunter Cyber Hunter é mais um Battle Royale chinês Feito e publicado pela NetEase, mesmo empresa de Knives Out A jogabilidade consiste no formato tradicional de Battle Royale Com tema futurista e alguns elementos distintos Como jogadores que são lançados em hoverboards a jato Que ajudam no pouso antecipado Armas sofisticadas, veículos armados, parkour Dá pra deslizar pelo ar usando droids que são robôs de inteligência artificial Construir várias estruturas pra defesa Tem customização detalhada de personagem, etc Ideia bem interessante e está disponível tanto pra Android quanto pra iOS E também pra Windows, né? É uma opção legal pra quem só joga mobile Mas está longe de ser um dos melhores ou mais famosos Survive U Survive U é um game multiplayer online 2D Battle Royale baseado em navegador Criado por Justin Kim e Nick Clark Foi lançado em outubro de 2017 em seu site E em outubro e novembro de 2018, respectivamente Para dispositivos iOS e Android Semelhante a outros títulos do gênero Os jogadores lutam contra outros jogadores Em um grande mapa de uma perspectiva de cima pra baixo Top down, né? Procurando suprimentos e armas O jogo também suporta modos de equipe de 2 ou 4 jogadores E também pode ser jogado em navegadores móveis O conceito segue o estilo Battle Royale Mas é tudo muito simples Desde os gráficos até o gameplay Bem pra quem tem um PC ruinzinho Ou um smartphone já um pouco datado É um game legal que entrega o que promete Ele foi simplesmente feito pra ser assim E já era Camada 5, pessoal Última camada desse iceberg Bomberman 1990 Provavelmente o avô dos games Battle Royale Lançado até mesmo antes do livro e do filme Batalha Real Bomberman de 90 É simplesmente uma releitura do Bomberman original Que já era bem divertido Aqui temos o modo multiplayer E o gameplay consiste nos personagens Explodindo partes do cenário Até encontrarem seus adversários E explodirem eles também Esse jogo respira Battle Royale Os próprios players fazem o cenário diminuir A ponto do encontro iminente entre combatentes E vence quem termina de pé Foi feito e publicado pela Hudson Soft Lançado em 1990 Pra diversas plataformas Incluindo Atari e PC Obviamente Aqui temos elementos cruciais do gênero Mas não todos Aqui não caímos num território gigante Com suporte pra 50, 100 players Não juntamos equipamentos de proteção De nível 1, 2 e 3 Mas temos a parada dos players Em cantos diferentes do cenário E do combate mortal Enquanto o ambiente vai sendo diminuído De maneira orgânica até Entre aspas Pelos próprios players Esse jogo é importantíssimo Se a gente parar pra pensar The Culling The Culling inicialmente era popular Mas com o sucesso crescente de PUBG E alguns outros games do gênero A fanbase de The Culling diminuiu E Shavient A empresa por trás do jogo Interrompeu o desenvolvimento Em dezembro de 2017 A empresa anunciou mais tarde Uma sequência The Culling 2 Que foi lançada em julho de 2018 Foi criticado por players E não tinha gente suficiente Pra partidas completas Levando a empresa A retirar a sequência dos mercados E em vez disso Reiniciar o trabalho de adaptação De The Culling O 1, né O original Como um título free to play Os servidores do jogo Foram finalmente encerrados Em 15 de maio de 2019 E o jogo não pode mais ser adquirido Em nenhuma plataforma Mano Tudo sobre o desenvolvimento Desse game É triste Começou como uma ideia legal De Battle Royale E o gameplay era realmente divertido Mas poucos players deram atenção E o projeto falhou O 2 foi um fracasso tão grande Que mesmo depois de lançado Foi cancelado E deram continuidade Ao primeiro de novo E mesmo assim Cancelaram de vez O gameplay consistia No combate frenético Entre 16 players Mavericks Proving Grounds Esse game seria Um Battle Royale sinistrão Com suporte pra 400 players Simultaneamente Na mesma partida Daí pra mais Em alguns artigos Vimos que o gameplay Teria até mil players No mesmo território Um verdadeiro MMO de ação Seria um jogo De combates massivos Explosivos E frenéticos Foi cancelado em 2019 Por conta da falência Da produtora A Automaton Games Isso me faz lembrar De diversos games promissores Que nunca lançaram Oficialmente Citei diversos deles No meu vídeo De iceberg dos games Que nunca lançaram Recomendo que assistam Bom Talvez alguma respiração Ainda exista Saca? A gente pode entrar No site do game E ver informações Interessantes Sobre os modos de jogo E outras infos gerais Ali no início Aparece a frase Desenvolvimento em espera Espero que tenham gostado Do vídeo de hoje Pessoal Recomendem mais games Que vocês querem ver Em vídeo de iceberg Aqui no canal Fechou? É nóis Até a próxima E fui! Tchau